Bom dia, aqui é o Angelo de Vitória da Conquista Bahia, eu queria agradecer aqui pra agradecer por tudo que eu tenho absorvido através da sua vida, através dos vídeos, tô voltando de férias, agora das férias né, tô voltando segunda-feira, já volto a trabalhar, então não vai dar pra mais acompanhar ao vivo né, só as reprises, mas o ao vivo é sempre melhor, e eu queria só agradecer pra agradecer cara, pra dizer que continue firme, continue nessa mesma gana, nessa mesma vontade, essa intensidade que é o Evangelho, você tá acompanhando aqui agora, aí tá chovendo né, aqui tá precisando de chuva, mas Deus proverá a chuva pra quê? Porque na Bahia tá bem seco, eu oro mais pelos lugares que, do lado sertão né, que precisa bastante de chuva, lugares onde há plantações, então peço a Deus que mande logo essa chuva pra cá também. né, mas obrigado cara, foi bom demais, 20 dias aí acompanhando o Papo de Graça ao vivo, cara, muito bom, Braulhão, você é demais cara, mandei um vídeo aí, se puder passar, um abraço, obrigado. Olá Caio, olá Braulhão, tudo bom com vocês? Meu nome é Romualdo, eu sou professor de música, sou saxofonista, primeiramente Caio, quero agradecer a Deus pela tua vida, e dizer que desde que quando eu comecei a acompanhar o Papo de Graça pela internet né, pelo Youtube, conheci pelo menos pelo Youtube primeiramente né, e assim, minha cabeça cara, tem, tem dado uma reviravolta né, o evangelho é, entre aspas, que eu aprendi antes, transformou-se realmente num verdadeiro evangelho, simples, objetivo, sem tirar nem botar, igual a gente fala aqui no Pernambuco né, eu tô aqui em Caruaru, Pernambuco, é, tô aqui na minha sala de aula, né, aqui eu trabalho, e sempre que eu tô com tempinho, eu assisto aqui o seu programa, certo, e tô fazendo esse vídeo realmente mais pra, pra dizer o, 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 o prazer imenso que eu tenho, de, de poder direcionar essa palavra pra você, né, de agradecimento, obrigado mesmo por você disponibilizar, é, essa via aí de Whatsapp, pra gente falar com você e você poder, é, nos ver, né, espero que esse vídeo chegue até você, pra que você conheça mais um, dentre tantas pessoas que gostam de você, que te admiram tanto, e que louvam a Deus pela tua vida. Antes de terminar, eu gostaria de dizer que eu queria te mandar um presente, né, é um CD meu, que está aqui, que eu acabei de lançar, né, eu cantando músicas de louvor a Deus, é um CD missionário, e eu queria muito que esse CD chegasse à sua casa, e se possível, eu gostaria que a sua equipe me passasse o seu endereço pra que eu pudesse mandar pelos correios, tá bom? Um beijo pra vocês aí, um abraço, Deus abençoe, até mais. Bom dia, Caio, Baule, tudo bem? Eu sou, não sou uma moçardinha, casado com a Marcela, me ocupo como pintor, e é o que eu vejo, é minha ocupação pra ganhar algum dinheiro, mas eu sou o que sou, é, eu não sou o que faço, pelo menos não como profissão, né, porque hoje em dia todo mundo é abestalhado, fala que você, pergunta de você, e aí normalmente as pessoas falam que são, né, um doutor, ou um advogado, ou qualquer coisa assim, e eu nunca consegui ver a vida dessa forma, e você, depois que colocou o seu programa no ar, e sempre quando posso eu assisto e escuto, me ajudou muito, muito, e aos poucos eu vou falar pra você sobre o meu processo, e que você, Caio, me ajudou muito, muito, porque você trata da vida e do evangelho de uma forma real, palpável, tangível, e quero louvar a Deus, e manifestar pra você, que você é uma das pessoas que conseguiu, né, ajudar a ver o mundo de uma forma mais sana, porque você imagina, ser filho de pastor, já é uma dificuldade danada, eu não tô querendo dizer aqui que os meus pais são maus, não, são pessoas boas, mas com algumas dificuldades. VNVTV, o canal é você. VNVTV, o canal é isso? VNVTV, o canal é você. Legenda Adriana Zanotto